Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto É um serviço 100% gratuito em que os trabalhadores podem se candidatar a oportunidades profissionais. Acesse o site riopreto.sp.gov.br barra balcão emprego sem útil. No primeiro acesso, clique em quero me cadastrar. Preencha o formulário de dados pessoais, que inclui informações como o início da residência em Rio Preto, se é pessoa com deficiência e o código CID, além do detalhamento para candidatos nessa condição. Siga para dados profissionais e preencha informações como a escolaridade, a Carteira Nacional de Habilitação e suas categorias e experiências profissionais. Em dados de utilização, observe as orientações, especialmente que é preciso adicionar interesse na vaga selecionada. Feito o cadastro, o usuário terá acesso à página do candidato, onde poderá realizar a edição em dados cadastrais, buscar vagas ou verificar cursos. Em buscar vagas, o candidato pode pesquisar oportunidades por critérios como cargo, tipo de vaga, sexo, descrição da atividade, local e quantidade de vagas. Também é possível conferir todas as vagas disponíveis. Quando quiser se candidatar, o usuário deve clicar em adicionar interesse na vaga selecionada. Também é possível verificar cursos, para saber quais capacitações estão com inscrições abertas. Em caso de interesse, a pré-inscrição é feita imediatamente. O cadastro de usuário tem validade de 120 dias corridos. Para manter o currículo ativo, o candidato precisa acessar o portal pelo menos uma vez neste período. Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto